. . . . . . . E o Luverdense, placar de 0 a 0 em Goiânia. 21ª rodada, o lançamento do Misael tem condição, hein? Saiu do gol! Ações de fora da área. Então, precisa melhorar o meio campo, o meio de criação, principalmente do Luverdense. Porque senão não vai oferecer resistência à equipe do Atlético. Principalmente no Serra do Nada, né? Marca um bolaço no Arley. Dentro da área. Isso daí o Reinaldo está jogando até hoje com tranquilidade porque sabe fazer isso. Volta novamente ali a equipe do Luverdense, apastando. O perigo, placar de 0 a 0. Lançamento aí para o Reinaldo, recebendo nas costas. Aí chegou ali o Diogo Barbosa, indo o Reinaldo, vem com o pé direito. Tá ninguém sozinho na 10ª e 8ª rodada. E o Luverdense esteve em 10 rodadas no G4, brigando pelo acesso. Já, já o complemento. Olha o Diogo Campos, cruzamento na segunda trave. E o Jorginho ajeitou de cabeça. Olha o Caí que girou, meia bicicleta e golaço! Os jogos desta noite aí pra você na Série B. Diogo Campos se livrou bem da marcação, demorou pra fazer o passo pro Caí que. Diogo Barbosa. Com estilo, deixou lá com o Thiago Primão. Olha o cruzamento na segunda pro Caí que escorou! E um fator que já tem que ser corrigido pelo Maicon Gaúcha, justamente, né? O Ricardo aqui do lado direito. Tá com dificuldade na marcação. O Ricardo, vai lá ver. Olha ali, vem chegando ali a equipe do Luverdense. Março, Caio de Santa Cruz e Vila, será disputado apenas no dia 28, na próxima terça-feira. Fechando aí a 31ª rodada. Olha o Rubinho arriscou de lume. Já a bola próxima no sábado tem Náutico e Atlético Goiâniense. É, 5 e 20, não perca. É, cinta. A gente ocupa com baixíssimo. Tá no Brasileirão da Série B. Onde... O Brasileirão... Tá deixando ali com o Rubinho, tá de longe. Será que dá? Arriscou, bateu, provou. Matemática, toma ponto, né? Cada rodada, cada resultado. Milharão na cobrança. Essa bola viajou, passou por todo mundo. Caique... E acabou fazendo a leitura corretamente, estava impedido. Cara de 1 a 0. Segue mais uma vez ali o Atlético, com liberdade no meio campo. Diogo Campos, lançamento pro Caique, vem pra disputar. Cara a cara, vai pintar o segundo. Gol! O Luciano Sorriso ali pra cobrança. Agora vem ali pelo meio. Aí a cabeçada já marcada ali. Falta de ataque, não vai ali. Lá vai pra... Pra fora, Paulinho. Tá deixando ali com o Washington. Olha o Luverdense, encarou a marcação Washington. Chegou. O Lipe, os caras... O Camelo. O Wagner agora pra dar o combate. Olha ali o Léo, cruzamento! Lindo! Lixo! Desaião. Encarou a marcação Reinaldo de cabeça. Seja marcada ali, eliminando justamente as vitórias. O levantamento ali do Luciano Sorriso pro Jorginho. Escorou mais uma! Chegou e ajudou ali atrás o Paulinho. Jorginho... A meia bicicleta do Caique, depois, no estilo realmente de matador, né? Que soltou a bomba sem chance ali pro Gabriel. Olha o Thiago Primão, aconteceu legal! Olha o Caique pra fazer mais um! Passou do goleiro! Vai tentar cruzamento! Gol! Gol! O Oscar, né? Com o passagem de Vila-Parecidense, com o bem-diz, o Vitor Uriu, o Kleber Guerra. Na entrada aí de... Autorizado, partiu pra cobrança Rubinho ali na barreira. Pegou agora de direito. Esse chameleiro é outro representante aqui do estado de Goiás. Assim como o Luverdez, conseguiu acesso no ano passado na disputa da Série C. Entrou nesse segundo tempo. Aí o cruzamento na primeira trave. A bola chata de soco, tirou o Márcio. Jorginho tentou um chapéuzinho, perdeu. Tentou mais uma vez, cutucar a bola. Cutucou a bola e também ali o Rubinho. A bola sobrou pro Rondinelli. Tem habilidade, pedalou, deu certo, pé esquerdo. Fez o corte. Entre as pernas, lindo lance do Rondinelli. Encarou, demorou demais, ajeitou. Rubinho bateu, travou. Foi direto pra fora. Saindo o Reinaldo, né, isso, Vitor Hugo? Isso, terceira e última também, alteração do Luverdez e entre a camisa de Zé. Em oitavo. Com 46 pontos. Sonhando ainda com um possível acesso. Esse momento foi difícil, né, mas ainda vai sonhando. Sonhando ainda com alguns tropeços, né, na parte de cima. Olha o Atlético encarou a marcação, bateu pro gol. A bola foi desviada. Torcedor do Dragão quer mais. Vencendo por três. Desviou o Jorginho. Ajeitou. De cabeça. Ocupado ali atrás do Gabriel Leite. Aí o levantamento na primeira trave. Teve o desvio do Léo. A sobra do Matheus Caramelo. Misael reclamou de falta. Olha o Matheus. Arriscou de longo. Falta novamente ali pelo meio do Rondinelli. Do Léo aqui na esquerda pro Felipe Alves. Demorou pra fazer o passe. Deu certo agora com o Paulinho. Olhou pra área. Cruzou Márcio de novo. O João em Ville vai vencendo o ABC por 1 a 0. Jogo na arena. João em Ville. Boa esporte 1. Náutico 0. Jogo em Vardinha. Lançamento na frente. Márcio. Um chutão, né. Incomodou bastante ali o Lequinha. O chute do Luverde. Partiu pra cobrança o Rubinho. Márcio. É cabelo.